Olá, meus amados! Hoje é dia 31 de maio e nós estamos encerrando este mês. Graças a Deus, né? Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele realizou nas nossas vidas neste mês. Agradecemos por todas as graças que alcançamos no mês de maio e colocamos o mês de junho nas mãos de Maria e de Jesus. Neste mês de junho, vamos ter a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e eu convido você para caminhar conosco todos os dias, às 19h, ao vivo. Nós vamos rezar o terço e fazer a devoção da coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Venha fazer conosco. Esta oração alcança graças. Iniciemos o dia 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos. É Ele o nosso guia. Salmo 47, 15 No meio da manhã, passamos pelas proximidades de Jerusalém, mas não paramos, pois desejávamos chegar o quanto antes à casa de Zacarias e Isabel. Eles vivem na cidade de Aincarim, que fica a uns seis quilômetros de Jerusalém. Zacarias é um homem já de bastante idade e dedica-se à função sacerdotal. Os dois são muito queridos e estimados por serem um testemunho fiel de serviço ao Senhor. Logo na entrada da cidade, estávamos um pouco perdidos e perguntamos a uma senhora, onde ficava a casa de Zacarias. Ela se pôs a chorar e disse em alta voz, O Senhor tem feito maravilhas. Veja o milagre que realizou na vida desse casal. Estávamos bem perto e enfim chegamos. Amanhã, eu conto como foi o nosso encontro. Reflexão Chegar a um destino é cumprir uma meta. Somente quem se desinstala conseguirá sentir essa alegria. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.